Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um trimestre O terceiro trimestre de 2014 Nós estaremos, se Deus quiser, estudando nesse trimestre O tema Fé e Obras Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva E neste trimestre estaremos estudando as seguintes lições Na lição número 1, Tiago, fé que se mostra pelas obras Lição 2, o propósito da tentação Lição 3, a importância da sabedoria humilde Lição 4, gerados pela palavra da verdade Lição 5, o cuidado ao falar e a religião pura Lição 6, a verdadeira fé não faz acepção de pessoas Lição 7, a fé se manifesta em obras Lição 8, o cuidado com a língua Lição 9, a verdadeira sabedoria se manifesta na prática Lição 10, o perigo da busca pela autorrealização humana Lição 11, o julgamento e a soberania pertencem a Deus Lição 12, os pecados de omissão e de opressão Lição 13, a atualidade dos últimos conselhos de Tiago Hoje estaremos estudando então a lição número 1 Tiago, fé que se mostra pelas obras Nosso textual está em Tiago capítulo 2, versículo 17 Que diz assim Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma Então um dos temas principais aqui do livro de Tiago É exatamente a fé E a fé demonstrada Não é uma fé interior, mas uma fé exterior Uma fé que produz, uma fé que tem resultados práticos Enquanto Paulo fala da fé interior Da fé do crer Tiago fala da fé que faz alguma coisa Que realiza alguma coisa vista por todos Então seria como uma árvore tem a ceifa que está dentro da árvore Que leva os nutrientes Então essa aí seria a fé Está dentro Agora O resultado dessa fé então seriam os frutos que essa árvore produz Então lá todos vão olhar para a árvore E vão ver É uma boa árvore Por quê? Porque ela produz bons frutos Então o fruto todos podem olhar e ver Já a fé ninguém vai ver Ali na árvore ninguém vê a ceifa que está dentro do tronco Mas vê o resultado dessa ceifa que é através dos frutos Então o crente ele produz esses bons resultados Esses frutos Ele produz aí para o reino de Deus Ele produz a alegria, a salvação Ele produz o ensino Ele produz a edificação, a consolação, a exortação Então ele produz alguma coisa Ele está em ação, em atividade O Espírito Santo, residente do crente O impulsiona a produzir alguma coisa no reino de Deus Verdade e prática A nossa fé tem de produzir frutos verdadeiros De amor Do contrário Ela se apresenta falsa Então o fruto do Espírito é colocado Implantado no crente assim que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador E o fruto do Espírito ele possui qualidades Nove qualidades Que se manifestarão na vida desse crente À medida que ele se dispôs, se colocar à disposição Se entregar ao Espírito Santo Em ter intimidade com o Espírito Santo De se dispor a fazer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer Que é principalmente ganhar almas Apesar de não sermos salvos pelas obras Nós somos salvos pela graça de Deus Aí a nossa graça nos alcança Porque Jesus morreu por nós na cruz Agora nós vamos acreditar nisso sem ver Então exige a fé Então mediante essa fé É que nós vamos ser justificados Nós acreditamos Na obra expiatória de Jesus Cristo Morrendo por nós no nosso lugar E acreditamos que não só ele morreu Mas ele ressuscitou Então Paulo fala sobre isso em Romanos 10 Dizendo que Com a boca nós fazemos confissão A respeito da nossa salvação E no coração nós cremos Para sermos então justificados Para sermos salvos E Tiago fala Que a partir do momento que somos salvos Então nós vamos produzir obras Produzir coisas De acordo com aquilo que mora em nós agora Que é o Espírito Santo Então o amor de Deus nos constrange E esse amor vai fazer com que nós Também demonstremos Esse amor de Deus Às pessoas A leitura bíblica em classe Para essa lição É Tiago capítulo 2 Versículos de 14 até 26 Vamos ler Meus irmãos Que aproveita se alguém disser Que tem fé E não tiver as obras Porventura a fé pode salvá-lo E se o irmão ou a irmã Estiverem nus E tiverem falta de mantimento cotidiano E algum de vós lhes disser Ide em paz Aquentaivos Infartaivos E lhes não derdes as coisas necessárias Para o corpo Que proveito virá daí Assim também a fé Se não tiver as obras É morte em si mesmo Mas dirá alguém Tu tens a fé E eu tenho as obras Mostra-me a tua fé Sem as tuas obras E eu te mostrarei a minha fé Pelas minhas obras Tu crês que há um só Deus? Fazes bem Também os demônios o creem E estremecem Mas Ó homem vão Queres tu saber Que a fé sem as obras É morta? Porventura Abraão Nosso pai Não foi justificado Pelas obras Quando ofereceu sobre o altar O seu filho Isaac Bem vez que a fé Cooperou com as suas obras E que Pelas obras A fé foi Aperfeiçoada E cumpriu-se a escritura Que diz E creu Abraão em Deus E foi-lhe isso Imputado Como justiça E foi chamado Amigo de Deus Vê diz então Que o homem é justificado Pelas obras E não somente pela fé E de igual modo Raab e a meretriz Não foi também Justificada pelas obras Quando recolheu Os emissários E os despediu Por outro caminho Porque assim como O corpo sem o espírito Está morto Assim também a fé Sem obras É morta Então Tiago faz aqui Uma pergunta O que adianta A fé Sem obras? O que adianta Alguém dizer Eu tenho fé Mas não tenho Obras Não faço nada Para Deus Quer dizer Que essa pessoa Não entendeu O que é salvação Não entendeu Que foi chamado Para trabalhar Para Deus Para fazer Alguma coisa Para Deus Para produzir Alguma coisa No reino de Deus Nós não estamos Na terra Apenas para assistir As coisas Nós estamos aqui Para fazer Se fosse só Para sermos Salvos Então no dia Que nós ouvíssemos O evangelho Aceitaríamos Então Jesus Como Senhor e Salvador E no mesmo instante Nós morreríamos Não precisariam Fazer nada Só o céu Pronto está salvo Mas não Ele nos Chamou Para trabalharmos No seu reino Trabalharmos Para produzirmos Almas Nós não podemos Ser egoístas Apenas sermos Salvos E mantermos Essa salvação Não é só isso O reino de Deus Não é só isso A salvação É preciso Produzir É preciso Evangelizar É preciso Cuidar dessas pessoas Que se convertem Existe todo um trabalho Existe uma guerra Contra Satanás E seus demônios Então existe O reino de Deus Nós temos que Produzir Dentro desse reino Quando Tiago diz Pode essa fé salvá-lo Por que? Não é a fé Que nos salva Não Nós somos salvos Pela graça De Deus Não é a fé Que nos salva Agora a partir Do momento Que nós ouvimos A pregação Do evangelho E cremos Nessa pregação Então Vem A justificação Através do sacrifício De Jesus Não é o nosso sacrifício Nós não fizemos Alguma coisa Para sermos salvos Ele já Nos salvou Sendo nós Ainda pecadores Não é mérito Nosso A salvação Agora Nós temos Que produzir Então Mostrar Que a nossa fé Existe Fazendo Alguma coisa Para Deus Nos dispondo A sermos Servos De Deus Mas servos Que entenderam Que devem Trabalhar Quem é que quer Um servo Vagabundo Que não faz nada Jesus Quando olhou A árvore E amaldiçoou Aquela árvore Porque procurou O fruto Procurou O resultado E não achou Então veja só Muita gente Está enganado Com a vida Que está levando Está apenas Assistindo O culto Está apenas Mantendo A sua salvação E vai ser Repreendido Pelo Senhor Porque não está Produzindo Nada Tiago faz Agora uma comparação Ele diz O que adianta Alguém chegar Está precisando De roupa De comida E você diz Não E de paz Vai se aquentar Vai se alimentar E manda ele embora Procurar outra pessoa Procurar alguém Para ajudá-lo O que você fez Para essa pessoa Nada Então ele diz Assim também É a fé Sem obras É preciso que a fé Faça alguma coisa Realize alguma coisa Senão essa fé Não tem proveito nenhum Então alguém pode dizer Ah eu tenho muita fé Eu acredito em Deus Na obra da salvação Acredito em tudo isso Mas você pode dizer Sim você acredita Então me prova Que você acredita Então a pessoa A fé é interna Não tem jeito De mostrar a fé Agora Alguém pode dizer Bom você Diz que acredita Agora eu posso Provar que eu acredito A minha diferença Para você é essa Você diz que acredita Mas não faz nada Com essa fé Aí alguém diz Ah mas eu acredito Mas provo Porque eu tenho obras Eu realizo alguma coisa Para Deus Então essa é a grande diferença Entre aquele que tem fé Fé interna só E aquele que tem a fé interna Mas que também demonstra Essa fé Pelas ações Pelas obras Que produz para Deus Então a fé que não produz Tiago diz Essa fé É uma fé morta É uma morta em si mesma Não produz nada Não faz nada Não realiza nada É um investimento Que Deus fez Que não deu resultado Isso aí é como um comerciante Comprar aí de repente Uma caixa de desinfetante E passar o ano inteiro Com essa caixa no estoque E não vender nenhum Chegar no fim do ano Ele vai ver Deixa eu ver O meu investimento E vai ver Que não produziu nada O que que ele vai fazer Ele nunca mais compra Esse desinfetante E esse desinfetante Ele vai ficar fora Porque não presta Não dá lucro Então veja só Nós estamos no reino de Deus Jesus nos escolheu Para produzirmos Veja só Para que dês fruto É o que está escrito Na palavra de Deus E esse fruto permaneça Então tem que ter o que? Um resultado Por isso que diz Que o fruto permaneça Não adianta nada Produzir alguma coisa Que não dá resultado nenhum Porque existe também A produção de obras mortas São obras feitas Com o intuito De ter lucro pessoal Então alguém Dá uma esmola Ah, porque eu tenho O tempo da política Todo mundo quer dar Alguma coisa Para aparecer na televisão Para aparecer Diante das pessoas Para receber em troca O voto Então é só uma obra morta Não é obra de fé É fazer alguma coisa Visando um lucro É ajudar alguém Mas pensando No bem Que ele vai receber Em troca Então Aquele que faz Alguma coisa Pensando em receber Alguma coisa Aqui na terra Ele também Está fazendo Uma obra morta Que não tem resultado nenhum Tem muita gente Também produzindo Esse tipo de obra Principalmente Em época de eleição Então Existem também As obras mortas Tem gente Que faz alguma coisa Para comprar a salvação Não A minha religião Diz que Se eu der esmolas Se eu ajudar o pobre Eu recebo Em salvação Eu recebo Alguma coisa De Deus em troca Então ele está fazendo Interessado No pagamento Tudo